Nesses últimos dois dias, muita gente está me pedindo aqui para comentar a entrevista que o Ciro Gomes deu para o programa Pânico na Jovem Pan. Eu acho que vocês gostam de ver o circo pegar fogo, gente, porque da última vez que eu falei do Ciro aqui, os ciristas ficaram alvoroçados, me cancelaram, foram lá no Twitter me atacar, o pessoal ficou realmente atiçado, atiçado mesmo. Então, assim, eu acho que esse pedido de falar sobre o Ciro tem a ver com isso. As pessoas querem ver o negócio incendiando mesmo. Bem, vamos falar sobre esse programa, mas antes de falar do Ciro, eu quero começar com um exemplo aqui. Tem um escritor norte-americano chamado Philip Roth, que era considerado o maior escritor, o maior romancista norte-americano, era um grande autor e todos os anos apostavam que o Philip Roth ganharia o Prêmio Nobel de Literatura, nos últimos, talvez, dez anos. Todos os anos, o Philip Roth ia, no dia do anúncio do Prêmio Nobel, ia para o escritório do agente literário dele e ficava aguardando o telefonema do Prêmio Nobel. E não recebia. Ele morreu recentemente e não ganhou o Prêmio Nobel. Foi para o Bob Dylan, para um cantor, e não foi para o Philip Roth. Ele era o eterno candidato ao Prêmio Nobel. E eu vejo algo muito parecido no Ciro Gomes. Para mim, ele é o eterno candidato à presidência. A gente vai ver ele voltando em 2022, possivelmente, e eu não vejo, nesse momento, pelo menos, a não ser que mude muito as coisas no futuro próximo, eu não vejo possibilidade de ele ganhar na próxima eleição também, não. E no último vídeo eu falei sobre isso, como ele se afastar do PT e se afastar de uma ala muito grande da esquerda, porque o PT não é a esquerda, e eu preciso deixar claro isso aqui, o PT não representa toda a esquerda, mas é um grande segmento da esquerda. Ao se afastar do PT, ao atacar constantemente o partido e o Lula, ele presta um desfavor a si próprio, na minha visão. Você pode não concordar comigo, tem todo direito de não concordar comigo, mas eu acho que ele perde um potencial eleitorado que talvez migrasse para o Ciro Gomes em algum momento. E nessa entrevista do Pânico aqui, ele retoma a certos temas recorrentes ali, que demonstram que ele é um bom candidato. Na minha opinião, ele é que tem a visão mais clara de Brasil e do que pode fazer. Se ele, como presidente, faria essas coisas, conseguiria fazer, são outros 500. Porque uma coisa é antes, outra coisa é depois. Não sei se ele conseguiria. Por exemplo, nesse programa ele fala que ele conseguiria melhorar a economia, sanear certos problemas no Brasil em 12 meses. Será que ele conseguiria fazer isso? Não sei. A gente teria que pagar para ver, mas eu não sei se a gente vai conseguir ver isso. Mas algo que eu já disse várias vezes, e eu repito aqui, tem muito a ver com a retórica do Ciro Gomes. Porque embora ele fale muito bem, apresente dados e informações, e faça conexões, e consiga apresentar o quadro econômico que ele tem em mente, eu não sei até que ponto que isso chega na pessoa que ouve isso. Então, essa entrevista no Pânico tem duas partes muito nítidas ali. Uma parte que é sobre economia, no qual você vê o Ciro sendo sabatinado sobre questões econômicas, e ele joga um monte de informações ali, que depois são verificadas pelo outro economista que está na bancada lá. Ele fala muitas coisas sobre muitos aspectos de economia, e como eu disse, não sei se isso chega na população. Não sei se um ouvinte do Jovem Pan ouve aquilo ali e entende o que o Ciro Gomes propõe. Só que daí entra o segundo ponto, que é a parte política, que é a segunda parte da entrevista, e é o ponto onde a população entende, que é o que o Ciro Gomes representa. E aqui eu quero mencionar um livro que eu já falei anteriormente, mas é muito bom, que se chama Don't Think of an Elephant, que é do George Lakoff, que é um linguista e um cientista cognitivo. E nesse livro aqui ele fala sobre como os progressistas podem chegar no eleitorado. Dois pontos interessantes que ele menciona nesse livro aqui, um tem a ver com a divisão do eleitorado, como se divide ideologicamente o eleitor. Então, por um lado, ele diz que tem uns 30% ali que são progressistas, e são pessoas que vão comprar pautas progressistas. Elas vão ver um candidato progressista, vão votar nele, eles vão apoiar causas progressistas. E do outro lado você tem uns 30%, mais ou menos, que são os conservadores. São pessoas que vão defender valores tradicionais, que vão votar para candidatos nesse perfil. E no meio você tem o resto, pessoas que vão no movimento pendular, de um lado para o outro, escolhendo certos candidatos de acordo com o momento, de acordo com a circunstância, de acordo com o grau de empatia que eles têm com os candidatos. Em essência, o segundo ponto desse livro aqui, em essência, é que o eleitor não vota com o cérebro. O eleitor não se importa com projetos. O eleitor não está nem um pouco preocupado com exatamente quais são os dados que o candidato apresenta. Então, o Ciro Gomes ou outro candidato pode julgar aqui uma infinidade de dados, que isso entra para um ouvinte e sai pelo outro, porque os eleitores não estão preocupados com isso. Segundo George Larkov, eles estão preocupados com valores, com aquilo que o candidato representa. E como aquilo que ele diz se insere nesse quadro de valores, nesse panorama de valores do candidato, do político. Então, o progressista vai ver um candidato progressista, não importa com os seus projetos deles, importa aquilo que ele representa. Como aquele candidato vai levar adiante certo grupo de valores. E eu acho que aí talvez seja qualquer área de aquilo do Ciro Gomes. Porque não sei até que ponto ele consegue dialogar com um segmento que ele quer atingir. E acho que é um erro geral, na verdade, da esquerda. Com exceção de poucos políticos da esquerda, a maior parte dos professores universitários, dos candidatos, de influenciadores da esquerda, eles acham que eles têm que trabalhar com o cérebro das pessoas. Eles têm que tentar chegar racionalmente nas pessoas. E eu faço isso também aqui. Confesso que é o que eu faço também. tentar racionalmente explicar as coisas. Quando, na verdade, as pessoas querem sentimentos, elas querem emoção, elas querem empatia. E quando você vê, por exemplo, na última eleição, os candidatos que estavam lá, e quem ganhou a eleição, como o Bolsonaro, você viu que quem ganhou foi quem melhor explorou os sentimentos dos eleitores. No caso do Bolsonaro, sentimentos negativos. Mas foi quem melhor explorou esses sentimentos. Foi quem melhor canalizou esses sentimentos para poder ganhar a eleição. E eu vejo isso também no Lula. Quando o Lula ganhou a primeira eleição dele, o que ele fez foi exatamente isso. foi canalizar certos sentimentos, sentimentos positivos às pessoas naquela época. Canalizou esses sentimentos para vencer a eleição. Foi o que o Obama fez. Canalizar os sentimentos positivos para ganhar a eleição. Foi o que o Trump fez. Canalizar sentimentos negativos, de medo, de intolerância, de ódio, para vencer a eleição. Então, o que eu observo é que boa parte dessas pessoas não compreendem o poder das emoções no debate político. Eles acham que eles podem chegar nas pessoas através de pautas muito delimitadas, muito determinadas, muito explicadas, sendo que as pessoas não se importam com isso, no fundo. Nessa entrevista, mais uma vez, o Cílio Gomes vai muito bem, porque ele fala muito bem, como eu disse, ele é alguém que se expressa muito bem, defende muito bem suas posições, ofuscas demais, ele consegue dominar o cenário, você vê como ele é realmente aquele politicão mesmo que consegue ocupar o espaço. E, ao mesmo tempo, vai soterrando, vai atropelando os outros ali ao redor e consegue passar adiante aquilo que ele pensa. Só que o problema é que aquilo que ele pensa não chega em quem precisa. Então, supondo que o Cílio Gomes tem os melhores projetos para o Brasil, supondo aqui, né, porque a gente não sabe, na prática a gente não sabe, supondo que ele tem os melhores projetos para o Brasil, talvez a gente já mais descubra, porque enquanto não houvesse a linguagem emocional, emocional entre Ciro e o eleitor dele, ou o potencial eleitor dele, ele não vai ganhar a eleição. E um dos aspectos que foi debatido também nessa entrevista foi possíveis cenários para 2022. Então, eles acham que vai ter o Cílio Gomes, que já está lá, meio que já em candidatura, você tem, possivelmente, o Luciano Huck, você tem, talvez, o Sérgio Moro, o João Dória, e, na minha percepção, na minha visão, o pêndulo saiu de centro-esquerda, e aqui é outro erro que você observa nas pessoas, deixar que o PT é extrema-esquerda, sendo que não é extrema-esquerda no Brasil em questão partidária, é o PCO, o PSTU, ou quem propõe revolução. O PT, enquanto sabe, é o quanto estava no poder e não propunha anticapitalismo nem revolução comunista. Então, o pêndulo saiu de um centro-esquerda e foi para a extrema-direita. Então, eu não consigo ver nenhum cenário em que esse pêndulo vai voltar para a esquerda. Possivelmente, vai ficar oscilando ali na direita por um bom tempo. Isso, se, como eu disse já em outro vídeo, o Bolsonaro não ganhar de novo a eleição. Porque tudo vai depender de como as coisas se desenrolarem, em termos econômicos, principalmente, para o brasileiro médio. Se você sentir que está melhorando a coisa para a tua vida, se você sentir que você tem dinheiro no bolso, que as coisas estão melhorando, que você conseguiu um emprego, se isso acontecer, há uma grande possibilidade de que o eleitorado continue fiel a Bolsonaro. Apesar de todas as crises, apesar de todos os tropeços, de todos os erros, então há uma possibilidade. Isso se não houver um golpe antes também, não tentar manter o poder à força, que é outra possibilidade grande também. Em outro ponto também da entrevista, ele é questionado sobre o Paulo Guedes, do qual ele discorda completamente, segundo ele, que diz que a visão do Paulo Guedes é uma visão mofada e que já não pode ser aplicada, que vai aumentar a desigualdade no Brasil, que vai acentuar essas divisões que há no país e que a proposta dele econômica, que é mais keynesiana, que é mais pensando no social, tem mais chances de reduzir essa desigualdade. E eu quero abrir um parênteses aqui sobre o Paulo Guedes, já que a gente entrou nesse aspecto, porque eu fiz um vídeo essa semana sobre o Paulo Guedes, sobre a fala dele, de que o pobre consome tudo enquanto o rico capitaliza o dinheiro dele. É uma frase tão absurda que reverberou e o próprio Ciro Gomes comentou também na entrevista, no Pânico. Eu assisti hoje de manhã um documentário da série Netflix que é o Explained, que é explicando, explicado, que fala sobre os bilionários. E tem uma frase ali que é de um bilionário que fala o seguinte, quando você tem 100 dólares, para você chegar a 110 dólares, é trabalho, você tem que trabalhar para isso. Agora, se você tem 100 milhões de dólares, para você chegar a 110 milhões de dólares, é inevitável. E isso tem muito a ver com a fala do Paulo Guedes, porque você vê pessoas que estão ali tentando sobreviver, ralando dia a dia, e para você ganhar ali 100 reais a mais no seu salário, você ganhar 300 reais a mais no fim do mês, é um baita de um trabalho, é um baita de um esforço que quem é da elite não tem ideia. Porque tem grana mesmo, o dinheiro, ele procria, ele se gera sozinho. A pessoa investe, ele vai gerando lá sem que a pessoa precise se preocupar com isso. Enquanto que você, que é trabalhador, que está no dia a dia ralando, você tem que se esforçar muito para ganhar um pouquinho mais no fim do mês. E isso o Ciro Gomes também fala, sobre essa desconexão do Paulo Guedes com a população brasileira. Quem é incapaz de ver qual é a realidade, está trabalhando para uma elite e deixa que o brasileiro se lasque, que se dane. Eu quero recomendar que vocês assistam a entrevista com o Ciro Gomes, porque foi muito boa. Como sempre, ele é muito articulado, como eu disse, ele é alguém que consegue se expressar muito bem, que defende a posição dele com veemência, que é convencente quando você para para ouvir e prestar atenção no que ele diz, porque, como eu disse, esse é o esforço mais difícil da população, de parar e ouvir e prestar atenção nas palavras, não apenas na emoção que aquilo gera. Quando você para para ouvir, faz sentido, para mim pelo menos, mas na minha percepção, o Ciro Gomes é um eterno candidato. Ele é como o Felipe Roth, é um eterno candidato ao Prêmio Nobel de Literatura. O Ciro Gomes, não me parece que ele vai conseguir gerar essa emoção, essa empatia, esse vínculo emocional, como fala o George Leckhoff aqui, de deixar de maneira muito clara quais são seus valores para que isso chegue nas pessoas. Para que esse eleitorado pendular, que às vezes oscila para a direita e para a esquerda, possa olhar o Ciro e se ver representado nele. Não consigo ver isso. A não ser que ele faça como fez o Lula para poder ganhar a eleição, fazer um branding, um rebranding dele. Começar a mudar a marca, começar a mudar a imagem e tentar criar uma mensagem propositiva, emocional para as pessoas. Porque, de fato, não adianta você ter boas ideias, de fato, não adianta você ter projetos, quando, por exemplo, você tem o Bolsonaro, que não tinha projetos. Se vocês lessem o plano de governo do Bolsonaro, era ridículo. Não tinha nada de consistente ali dentro. Só que para o eleitor do Bolsonaro não importava. Era o que menos importava. O que importava era a mensagem que ele enfeixava, que era uma mensagem contra a esquerda, contra o comunismo, contra inimigos imaginários, contra a violência, contra a corrupção. E quando você vê na prática, quando você vê ele no governo, muita gente se vê enganada. Talvez se houvesse prestado atenção no que ele dizia, não teria votado nesse monstro, nessa criatura. Como eu disse, eu recomendo que vocês assistam a entrevista. Eu quero saber o que vocês pensam. Primeiro sobre a entrevista, se vocês assistiram, o que vocês acham da participação do Ciro Gomes lá. Se ele se saiu bem ou não na entrevista. E também sobre essa tese do George Lakoff, que o importante não é o programa, o importante não são os projetos do político, mas a emoção que ele consegue gerar em torno de si. Se o eleitorado vota com o cérebro, se vota com o coração. O que você pensa? Possivelmente os ciristas vão ficar também exaltados de novo, mas é isso, gente. Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, vídeo não após, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Tchau.